Não explico mais porque saber que há sempre alguém mentir Não, não explico mais porque saber que há sempre alguém mentir Aquecimentos nos quais conto sentimentos Na primeira impressão não digas os seus fundamentos Não explico mais porque há sempre um grande valor E não explico mais porque há sempre um grande valor E não explico mais porque há sempre alguém mentir Mas será que há alguém? E não explico mais porque há sempre um grande valor